e fala rapaziada beleza beleza bora que bora hein o carrinho filézinho aí 2009 a corsa 1.0 básico praticamente praticamente o primeiro dono ainda peguei ele esses dias esse tempo atrás né tá com 104 104 original e 14.000 original você dá para você ver aí ele é quatro porta manual chave reserva e nota fiscal de de compra ainda em ó tudo certinho certinho licenciado ótimo carrinho tudo benefício aí quem conhece saber que ele é um carro top aqui para não ver a placa galera mas aí quem conhece aí sabe hein carro top 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 hein eu tenho contato aí manda mensagem aí beleza ó carrinho de procedência hein galera quem quer um carrinho aí o dia a dia aí para trabalhar ó vocês conhecem aí curte aí compartilha bora e aí e aí e aí